Muito bem, senhoras e senhores, acabei de sair da sessão de Homem-Formiga-Vespa-Quantomania. Finalmente assistimos esse filme e agora eu vou falar pra você aqui no canal do Cinear, rapidinho, sem nenhum spoiler, só pra realmente agregar na sua experiência e pra te matar a curiosidade caso você não for conseguir assistir ainda nesse primeiro final de semana, tá? É agora, vamos falar sobre Homem-Formiga-Vespa-Quantomania. Finalmente temos esse filme, senhoras e senhores. Exatamente, assisti Homem-Formiga-Vespa-Quantomania, preguei a primeira sessão da pré-estreia aqui no Cinear em Itajumar. E assim, repito, esse vídeo não terá nenhum spoiler, não vou te dar spoilers aqui sobre o filme, porque eu aconselho fortemente você assistir o quanto antes esse filme. Homem-Formiga-Vespa-Quantomania continua a história de Scott Lang, de Hope Van Dyne, agora de sua filha começando também a ser uma heroína, e obviamente também de Janet Van Dyne e também de Hank Pym. Várias questões desse filme são colocadas. Esperávamos muito um filme que realmente trouxesse algo como o Kang, o Conquistador, e ao mesmo tempo fosse a abertura de uma nova fase. Com Homem-Formiga-Vespa-Quantomania, a Marvel começa a fase 5, e esse era o grande esperado. Não vou entrar em detalhes sobre o filme aqui pra você, mas vou ressaltar alguns pontos. Primeiramente, Jonathan Majors como Kang está brutal. Kang é brutal. Se você acha que você viu muito sobre ele nos trailers, que você viu quão ele é brutal nos trailers, não. Não chega nem perto do quão brutal ele é em Homem-Formiga-Vespa-Quantomania. É um filme basicamente dele. É um filme que vai explicar a história dele. Vai inserir realmente esse personagem dentro do MCU, algo que tem que ser feito, porque ele é o grande vilão dessa fase, né? Um segundo ponto pra você ficar muito esperto são as cenas pós-créditos. Por favor, não saia do cinema sem assistir as duas cenas pós-créditos que tem em Homem-Formiga-Vespa-Quantomania. São duas cenas e são duas cenas muito importantes. Importantíssimas. Que com certeza absoluta farão toda a diferença na sua experiência na hora de assistir o filme. Eu vou falar uma coisa aqui. As duas cenas têm a ver com o Kang. E tem todo sentido ter a ver com o Kang. Ele é o cara desse universo. Ele é o cara que vai comandar a Marvel a partir de agora. E faz todo sentido essas duas cenas pós-créditos serem sobre ele. Eu não vou entrar em detalhes. Não vou entrar em detalhes, senhoras e senhores. Faz o seguinte. Acesse agora mesmo. CNA.com.br Confira a unidade mais próxima de você e garanta o seu ingresso pra assistir Homem-Formiga-Vespa-Quantomania. Conheça o quão brutal e o quão atemporal pode ser Kang, o conquistador. Você vai gostar muito, viu, senhoras e senhores. Não esquece. Curta, comente, se inscreva aqui no canal do Cinear porque é muito importante pra gente. Em breve estou de volta com mais resenhas pra você aqui, viu? Beijinhos. Até mais.